Seu amor é sua vez, já adorarei O chão, agora, então, adorarei Como agora, como foi, assim que Deus me fez, já adorarei E mesmo a vida lá, já adorarei Os pais, eu me arrepia, já adorarei Ainda quer te dar em minha vida Quando chegarem no céu, já adorarei Já adorarei, já adorarei Quando chegarem no céu, já adorarei Já adorarei, já adorarei Quando chegarem no céu, já adorarei